Olá pessoal, pessoal boa tarde a todos vocês Pessoal hoje eu estou aqui em Paranavaí né, para mais um vídeo aí para o canal Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo no canal, tá? Seja bem-vindo no canal Estrada Alucinante Você que está vendo o vídeo pela primeira vez, deixa seu like aí Deixa seus comentários para nós aí Pessoal hoje eu tenho aqui pessoal, esse Fiat, ó Esse Fiat 147, ele é 1980 Eu estava passando aqui na rua, vi esse Fiat aqui, ó Falei, ah não, vou falar para o rapaz, deixar eu filmar ele Só que o rapaz ele não está aqui, ele saiu, está sem a chave, ó Deixa eu abrir aqui Mostrar aqui por dentro para vocês esse Fiat, ó Fiat 147 O cara está trabalhando com ele Só que não vai dar para mim funcionar, galera Vou ver aí qualquer coisa, a gente dá um jeito de funcionar para vocês depois aí Mas agora, agora, agora eu acho que não vai dar, porque está sem a chave, ó Pessoal, pensa num Fiat bacana Olha, ele é um Fiat, né? Um 147, 1980 Eu nem puxei a placa dele, porque o rapaz falou para mim Ele é 1980 Aí ele liberou aqui para mim fazer o vídeo Mostrar essa raridade para vocês Essa reliquinha aqui para vocês, aqui, ó Está aí, ó Está originalzinho ele aí, ó Não foi mexido em nada Pintura dele, original Painelzinho dele, está todo originalzinho, ó Está top, top Esforro de porta também Já está bem... Aí, ó Está bem deteriorado já, ó Que é original, né? Pessoal, aqui é onde eu estou hoje, pessoal Está ruim para mim fazer o vídeo Porque a rua que eu moro aqui é muito movimento, ó Então, pessoal, passa muito o carro aqui Fica ruim, né? A gente arrisca muito aqui Para estar fazendo o vídeo para vocês aí Pessoal, se a minha voz estiver meio abafada aí Porque eu estou usando máscara, tá? A pandemia aqui não acabou, não O negócio está ficando pior aqui Olha só que tetéinha Arrapa, bagoia de Fiat, hein? Fiatinho 147 Topzinho, cara Topzinho mesmo Olha, pessoal É muito movimento aqui É ruim até de filmar o carro Com a gente ser atropelado aqui Pouco custa Aí, galera, ó Ô, pessoal Só que esse Fiatinho não está à venda, tá? Ele Ele deixou filmar Mas só que ele falou que ele não vende Ele falou que se for vender daqui uns 20 anos Se eu for vender daqui uns 20 anos Eu vou vender esse Fiat Ele falou que não pretende vender esse Fiatinho agora, não Mas, ó Está bonitinho, pessoal Ó Deixa eu sentar aqui no banco No banco do Motoka Para filmar bem aqui melhor para vocês, ó Eu queria funcionar ele aqui, galera Qualquer coisa, depois, se eu conseguir funcionar Tá? Nem que não for aquele vídeo Conseguir funcionar ele depois Depois eu faço uma edição no vídeo aí Para poder estar mostrando o funcionamento do Fiatinho para vocês aí Tá bom? Aqui ele não está aqui, ó Ele Ele foi almoçar, ó E ele E ele levou a chave Porque deixou aqui na rua, tal Aí, ó Legal, pessoal Muito bacana o Fiatinho Deixa eu tentar mostrar pelo menos o motor aqui para vocês Abrimos o capu dele aqui Vamos aqui estar mostrando o funcionamento do Do carrinho aí do Fiatinho Ó, aí, ó Deixa eu ir do lado de lá Pera aí Deixa eu ir desse lado aqui Tá o garotinho lá funcionando aí Aí, pessoal, ó Fiatinho 1980 Tá montando Olha aí, rapaz Funcionando normal aqui Aí, pessoal, ó O motorzinho aqui é 4 cilindros, né, ó É 4 cilindros, né Aí, pessoal O motorzinho 4 cilindros aí, ó Top Olha o funcionamento do motorzinho aí, ó Bacana, bacana Aí Aí, pessoal Aí, ó Aí, pessoal Esse aí foi mais um vídeo para o canal Deixa eu fechar aqui Esse aqui é para trás Eita É aqui, moto? Não Mola forte da pega Aí Aí, pessoal Esse aqui foi mais um vídeo para o canal aí Estrada Alucinante Você que está chegando agora Você que viu o vídeo pela primeira vez aí, ó Se você puder aí se inscrever no canal Para dar uma força para nós aí, tá? Então, pessoal Está encerrando esse vídeo por aqui Vocês ouviram aí Viu o motor Viu funcionando O Fiatinho Pessoal, eu não estou muito daquele lado aqui, ó Porque aqui está muito movimento Passando muito carro aqui As vezes passa dois Um do ladinho do outro aqui O cara não tem como me desviar de mim aqui Aí é meio perigoso Então, pessoal Esse foi mais um vídeo para o canal Você que está chegando agora Seja bem-vindo no canal Seja bem-vindo no canal Você aí Se você puder compartilhar o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações aí Para estar recebendo novos vídeos, né? Que eu vou estar correndo atrás de relíquia Já fiquei sabendo aqui Que daqui a pouco Depois do almoço Hoje é... Hoje é terça-feira, pessoal Deixa eu ver a data de hoje aqui Que eu já até esqueci a data de hoje, pessoal Hoje é dia 1º de fevereiro, galera De 2022 Uma terça-feira Eu, depois do almoço Eu vou estar indo em um local, galera Que vocês vão gostar, hein? Fiquei sabendo aqui agora De uma informação Que tem um ferro velho ali Que tem muita coisa Muita relíquia para poder vender, hein? Muita peça antiga Frente de carro Muita coisa antiga para vender E eu não sabia desse local E é aqui em Paranavaí, tá? Então, depois do almoço Eu estou indo lá Aí logo aí no Correio da Semana Você vai estar recebendo o vídeo aí, tá bom? Então eu peço para você Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações aí, tá? Para estar recebendo novos vídeos aí Novas relíquias aí Beleza, galera? Um abraço para vocês Fiquem com Deus E... Tudo que é de bom Fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.